Terça da sorte, traz pra você o terceiro prêmio, o Palio 2008 Segundo prêmio, 3 mil reais, primeiro prêmio, 2 mil reais Seis extras de 500 reais cada, 20 giros da sorte, 50 reais cada, a cartela apenas 2 reais Hoje em agosto, às 21 horas, aqui no canal da sorte, realização, instituição Alex Alves